Ele faz a base aí, mas sem tirar Ah, tá fechado já É, mas botei o adulto Ah, ele tá gravando, hein Deixa que se dá um acentuado, se o adulto aparece no lugar Vai lá, meu viado Se você botar o adulto aqui, pode acertar a base Lê e gol Calma aí Nem dá, mano Calma aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.